Após oração fervorosa, no caminho para o reino de França, disse Francisco. Caríssimo companheiro, vamos a São Pedro e a São Paulo, e roguemo-lhes que nos ensinem e ajudem a possuir o tesouro inestimável da santa pobreza, porque é esse o caminho tão honorífico e um tesouro divino que não somos dignos de o possuir em nossos indignos vasos. Sabemos que é por esta celestial virtude que todas as coisas terrenas e transitórias são calcadas aos pés e se dissipam todos os obstáculos diante da alma, para que ela possa livremente unir-se com Deus eterno. E, assim falando, chegaram a Roma e entraram na igreja de São Pedro. E permanecendo em larga oração, com muitas lágrimas e devoção, apareceram a São Francisco os santos apóstolos Pedro e Paulo. Com grande esplendor, e lhe disseram, pois que pedes e desejas observar aquilo que o Cristo e os santos apóstolos observaram, Nosso Senhor Jesus Cristo, nos manda anunciar-te que tua oração foi ouvida. E Deus te ha concedido, a ti e a teus seguidores, o tesouro da santíssima pobreza em toda a perfeição. E mais te dizemos, de sua parte, que todo aquele que, a teu exemplo, seguir este desejo, pode estar seguro da bem-aventurança eterna. E tu, teus discípulos, sereis abençoados por Deus. Ditas essas palavras, desapareceram, deixando Francisco cheio de consolação. Francisco e Maceu, cheios de alegria, determinaram voltar para o vale de Espoleto, abandonando a viagem ao reino de França. A honra de Cristo. A honra de Cristo. Obrigado.